Música Oi, bem-vindos, amei-me para o Brasil Especial No programa de hoje vamos falar sobre o Mr. No Especial É difícil falar sobre o Mr. No ultimamente Porque ele está em todas as editoras do Brasil A Editora 85, a Red Dragon, a Panini De certa forma, se bem que a fase da Panini já terminou Mas ele está em várias editoras E a Mr. No Especial está com a Editora 85 Na verdade, quem trouxe de volta o personagem Praticamente foi a Editora 85, começou com o Dampier Tem outros personagens agora no catálogo Mas Mr. No é uma delas E aqui a gente está com a edição número 5 Que na verdade corresponde à edição número 6 italiano Mr. No Especial número 6, de julho de 1991 Tem o texto do Guido Nolita com os desenhos do Roberto Dizzo Essa história, ela é interessante, ela é um marco na passagem do personagem Na trajetória do personagem Porque ela é uma das poucas que vai contar um pouco sobre o passado Do Mr. No, do Jerry Drake Ele vive na Amazônia, vive em Manaus principalmente Tem suas aventuras em diversas partes do Brasil Inicialmente, nas suas revistas mensais Mas a gente não sabe muito bem como que ele chegou lá Como que ele fez amizade com esses peculiares personagens Que povoam o seu entorno E a Mr. No Especial número 1 Mr. No Especiale, volume 6 Ela vai explorar um pouco isso Justamente, a gente conhece como que o Mr. No fez amizade com o SS Aquele carinha, o alemão Que é um dos principais parceiros do Mr. No Inclusive na revista do Mr. No atual Mais recente, foi publicado pela Red Dragon Que vai pegar aquela mudança de Mudança de narrativa, mudança de perspectiva do personagem Ou pro personagem Por volta do número 250 italiano Acho que era 246, alguma coisa assim Que são as revistas da Red Dragon Nessa edição o SS tem um papel fundamental Para dar esse novo start na vida do Mr. No Mas quem que é o SS? E é justamente nessa história intitulada Dark Lady Que a gente vai saber quem que é esse personagem Ela tem uma estrutura interessante Uma estrutura de lembrança, de rememoração Começa com o Mr. No e o SS brigando Na verdade o Mr. No leva uma puta numa porrada E desmaia Tá todo mundo bêbado lá naquele bar do Paulo Astolfo E aí quando o Mr. No acorda Ele acha, todo mundo acha que Nossa, o Mr. No vai querer matar o SS Eles não param de brigar Toda hora eles estão brigando Mas na verdade não Eles tem uma amizade muito grande Com várias rusgas, com várias brigas Mas eles tem uma amizade muito grande E aí a gente descobre o que vai acontecer Tem vários flashbacks Na verdade a história vai se passando Um grande flashback Com o Mr. No contando para esses amigos no bar O que aconteceu para eles se conhecerem Em São Luís em 1950 O Mr. No estava em São Luís Porque ele tinha feito um trabalho lá E depois meio que ficou preso na cidade Porque não conseguia consertar o Piper Para voltar para Manaus E aí ele acaba conhecendo essa Femme Fatale Ela é conhecida no local como Senhora de Belém Estava a menos de um ano na cidade Mas desde o início ela já Chamou a atenção de todo mundo Muito rica Tinha comprado um puta casarão antigo E reformou para morar É uma gringa E ela não tem contato com outras pessoas A não ser um descendente de japonês Que trabalha justamente no correio É o correio onde tem o telefone O único telefone que funciona Para a chamada internacional E essa garota toda hora vai nesse telefone Fazer uma chamada misteriosa Que ninguém sabe o que está acontecendo E aí quando o Mr. No encontra com ela Oferece um... Acendeu o cigarro dela É o primeiro encontro que ele tem com o SS O SS era justamente O guarda-costas da garota E os dois saem na porrada O Mr. No leva um soco Que faz ele desmaiar E vai provocar no Mr. No Aquele sentimento de vingança Não tanto vingança Mas do troco Eu preciso dar o troco nesse cara E como fazer isso Eu tenho que chamar a atenção de alguma forma Aí ele bola um plano mirabolante Encontra a garota mais uma vez Faz esse... Faz essa provocação Os dois se batem mais uma vez Mas dessa vez o Mr. No Ele acaba vencendo a luta Tudo isso Toda essa introdução Ela serve para trazer uma história Que mistura um pouco de gangster com espionagem Essa femme fatale Essa mulher que está na capa Essa garota que chama a atenção de todo mundo Na verdade chama Wendy Robertson É uma estrangeira Completamente enigmática E ela tem um plano mirabolante De enriquecimento bilionário Com um mafioso Que mora em outro país Que ela já conhece faz tempo Ela vai fazer uma troca De um objeto Que precisa A partir do momento que ela trocar esse objeto Ela vai ganhar milhares e milhares de dólares O Mr. No Entra no meio dessa Dessa trama Um tanto quanto Complicada Eu acho que ele se arriscou bastante Mas o Mr. No Ele sempre se arrisca Acabou se apaixonando Pela senhorita Wendy E aí os dois Vão juntos Fazer essa troca Esse objeto misterioso Que a gente pode Chamar de certa forma Um McGuffin Só não dá pra afirmar Que é um McGuffin Porque no fim A gente descobre o que ele é Mas eu deixo pra vocês Descobrirem Na verdade Pra trama Pouco importa O lance é que Você troca um negócio Pra ganhar muito dinheiro Se envolve com máfia Com gangster O SS vai aparecer Pra meio que a cavalaria Pra salvar Todos Todo mundo Mas muda de novo Tem uma nova reviravolta A história Ela vai ter Acho que principalmente Três reviravoltas Na trama Reviravoltas Com muita Muita troca de tiro Troca de tiro Em locais Bastante Bastante fechados Bastante claustrofóbicos Onde qualquer um pode morrer Mas é muito bizarro Como os tiroteios Eles não Não produzem Tantas Tantas mortes Assim Ou simplesmente Essas armas são muito ruins E torna completamente difícil Acertar um ao outro Mesmo estando tão perto Enfim É uma história legal Mas Eu acho que Das histórias Que foram lançadas Do Mr. No Especial Nas Mr. No Especial Essa aqui é a mais fraquinha Pelo menos pra mim Gostei O Guido Nolita Ainda traz O roteiro dele É muito bom Mas eu senti falta De trabalhar mais As paisagens De São Luís Eu queria ver A São Luís De 1950 Existem algumas passagens Aqui Mas Grande parte da história Vai acontecer Ou em ambientes fechados Ou em ambientes afastados Mas tem algumas Algumas imagens Mais interessantes Sobre Que mostram um pouco Como que era São Luís Naquela época Os desenhos Do Dizzo Roberto Dizzo Ele é um bom desenhista Mas em alguns momentos Eu não gosto Da caracterização Dos rostos Dos personagens Eles ficam um pouco Estranhos Eu acho que a Wendy Em especial Tem alguns momentos Que ela está Realmente muito bonita Mas em outros O rosto Principalmente Parece estar meio torto Torto estranho Assim Não sei Ele não tem um traço Muito homogêneo Ao longo de São 148 páginas Mas Eu sei que é muito Picuinha minha Muita gente gosta Roberto Dizzo É um dos autores De grande destaque Na Sérgio Bonnelli Editori Mas enfim É esse que foi Mister Noi Especial Volume 5 Ou Mister Noi Especiali Número 6 Segundo A contagem italiana A Editora 85 pulou Um dos números Porque ela já Já foi publicada Aqui Numa das revistas Do Tex e os Aventureiros Já comentei Sobre ela No canal Em algum vídeo Perdido Há muito tempo atrás Mas A Editora 85 Vem fazer um trabalho Bem interessante Resgatando Essas histórias Que nunca foram publicadas No Brasil E são histórias No mínimo divertidas Aqui a gente tem Uma história bem Bem divertida Bem imersiva Uma sessão da tarde Uma boa sessão da tarde Que é Dark Lady Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jogo do Presto Facebook Me sigam no Instagram Compartilhem o vídeo Para mais pessoas Conhecerem Mister Noi A gente se vê No próximo episódio Me sigam também no Instagram No arroba Presto Gaudio E se vocês Quiserem ajudar o canal Sempre tem o link Na Amazon Muita coisa Para se comprar Através desse link Vocês entram no site Da Amazon E lá vocês Compram qualquer coisa Desde meias Até quadrinhos Entre na Amazon Entre na loja Da 85 Compre pelo Catarse Vale a pena Ir atrás de Mister No E fazer essa Essa publicação Durar por muito Muito tempo É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos